O espírito deste herói viaja para o futuro Churato, tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, Churato Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine, quero ver brilhar People shine em seus olhos People shoot, shoot, quero ver vencer People shoot o amor Lute com emoção Churato Churato Hidaka, que foi transmigrado da terra para o mundo celestial Foi recebido em audiência por Vishnu, que comanda o mundo celestial Nesse encontro foi revelado que ele é um dos oito guardiões das forças divinas de Deva O rei Shura Logo depois disso, Indra, o supremo comandante de todas as forças, se rebela contra Vishnu e a transforma em pedra Além disso, Indra se junta ao ex-amigo de Churato, Gai, o rei Asha, para destruí-lo Churato, Yoga e Rakesh são salvos por Vishnu, que gasta suas últimas forças para tirá-los do palácio celestial Em contrapartida, Indra acusa publicamente Churato e Yoga de terem conspirado contra Vishnu E ordena sua captura para os outros guardiões O desafio de Ryuma, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo Eu não estou entendendo mais nada É muita coisa para a minha cabeça Eu estou me sentindo como se nesses dois anos eu tivesse envelhecido uns dez anos Gai, o que estará fazendo agora? Encontrei você! O que você está fazendo aqui? Yoga estava procurando por você Eu compreendo que você deve estar um pouco confuso, mas não adianta nada ficar aí se remoendo sozinho Vai fundo Por que você fez isso? Até que enfim, percebeu que eu estou aqui Não precisava ter radicalizado Mas é que eu... Churato, você estava aqui Yoga? Está na hora de partirmos Partirmos? Mas para onde? Para onde mais, se não o Palácio Celestial? Para o Palácio? Temos que voltar o quanto antes para o Palácio Reunir os oito guardiões e deter Indra E por fim fazer Vishnu voltar ao normal Conto com os dois para isso? Aham, aham Sinto muito Eu não vou Repita isso Disse e repito Eu não vou Eu tenho outras coisas para pensar Churato, o que é que você pretende com isso? Vai deixar que Vishnu continue daquele jeito? Churato! Sem a presença de Vishnu O mundo Celestial se destruirá Eu não tenho nada a ver com isso Os oito guardiões têm o dever De proteger a segurança do mundo Celestial Chega! Eu não quero mais saber do mundo Celestial Muito menos de ser um dos guardiões Eu nem entendi direito o que está acontecendo comigo Quer me deixar em paz? Afinal, eu nem pedi para vir para este maldito lugar Churato! Churato! Que irresponsável Ele não tem consciência do que é ser um dos oito guardiões Yoga, seu idiota! Como pode falar assim, hein? Não percebe que o Churato ainda está todo confuso com o que aconteceu? Além do mais, ele foi traído pelo seu melhor amigo Guy E não tem pena dele, hein? Eu não tive intenção Eu... Você não tem sensibilidade nenhuma Isso sim! Churato! Espere por mim! Espere aí Seguir sozinho, então Seguir sozinho, então œ moraffe Que você ama R Aujourd Até aí E 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 aí Chegamos. Incrível. Só mesmo o mestre Indra para conseguir localizar os fugitivos. Shurato, Yoga, prometo acabar com vocês com minhas próprias mãos. Shurato ser o traidor tem sua lógica, mas jamais imaginei que Yoga pudesse estar a serviço de Azra. Shurato pode tê-lo convencido a nos trair. Não é possível. Não importa, um inimigo é sempre um inimigo. Vamos destruí-los. Tem uma mensagem do mestre Indra. Matar os traidores assim que os encontrar e assim libertar Vishnu do feitiço da pedra. Olha, mas como novato está importante. Tem algo a dizer? Não. Não devem ter piedade. Assim o mestre ordenou. Sim. Qual o problema, Ryoma? Yoga, se o seu destino é ser morto pelos seus companheiros, eu prefiro que seja pelas minhas próprias mãos. Hey, Shurato, o que pretende fazer agora? Primeiro, eu tenho que encontrar o Gai. E depois que você encontrar? Vou fazê-lo voltar a ser o que era e iremos para casa. Voltar? Para onde? Para a Terra, é claro. Eu sou humano e moro no Japão, em Tóquio. Entendeu? Impossível, você já pertence ao mundo celestial. Deixa a ti se vamos ser amigos. Impossível, não. Eu já decidi voltar. Assim não dá. Onde podem estar, Shurato Yoga? Onde podem estar, Shurato Yoga? Ah, não tem explicação. Droga. Será que eu me apaixonei pela pessoa errada, Mi? Como é que é? Falou alguma coisa? Nada, não! Ah, não! Shurato! Que sorte! Escuta, Shurato, vamos para junto do Yoga? Vamos. Olha, ele não tinha a intenção de ofendê-lo quando disse aquilo. Ah, não! De jeito nenhum. Ele só sabe ficar bancando o herói. E nem se preocupe em saber como é que eu estou me sentindo. Enquanto isso, Vishnu continua daquele jeito, coitadinha. Vishnu, Vishnu. Shurato, Rei Shura. Peço que cumpra a sua missão como um dos oito guardiões das forças divinas de Débora. Sim, senhora. Yoga tem razão. Vishnu é o pilar que sustenta o mundo celestial. Se não salvarmos Vishnu, o mundo celestial também será destruído. Shurato. Shurato, Shurato, eu vou começar mandando você para o outro mundo. shurato, esses quintiriões? Esqueci o rei dragão. Abraça-se, Rakesh! Quem está aí? Iyoma! Você? Um dos oito guardiões? Por que está fazendo isso com a gente? Onde está Yoga? Não sei, nos separamos há pouco. Foi por sua causa que, Yoga... O que houve? Vista o Shakti. É o máximo que posso fazer por você. Por que, Ryoma? Ryoma! Se não quer vestir, azar seu. Espera. Eu não tenho razões para lutar com você. Não há nada para falar. Droga. Ele quer mesmo me matar. Por isso que venha. Um churraso-waka! Um churraso-waka! O rei Chura! É o seu fim! Que agilidade! Que ainda não dominou a técnica do soma! Churraso! 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 Está entregando os pontos? O que é aquilo? O que é aquilo? Tome isto! É o seu fim! Não! Por favor, não! O que é aquilo? O que é? O que é isso? Maldito! Ele incorporou o som? Será que foi pressão? Toma! Não, desse jeito o Shurato vai morrer. Eu já sei, eu vou chamar o Yoga. Yoga! 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 Por que ela estaria aqui? Será que se aliou a Indra? O Shurato pode estar em perigo. Yoga! Responde! Yoga! Onde você está? Yoga! Prepare-se! Descobri! Consegui, finalmente! É assustador a velocidade com que ele incorpora o soma. Eu vou acabar com isso antes que ele ganhe muita força. Naumaki! Samanda! Bodanã! Nandurra! Nandurra! Dragão de Fogo! 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 agüi! DGA! Ah! Amém? Pare com isso! Yoga! Você está bem, Jonathan? Mais ou menos, mas obrigado pela ajuda. O que significa isso, Ryoma? Mesmo sendo seu melhor amigo, não posso permitir que faça isso. Então você estava vivo. Os outros ainda não o encontraram? Está falando de Lang? Não é só a Lang. O mestre Indra ordenou que todos os outros seis guardiões capturassem e liquidassem vocês dois como traidores. Como é? Traidores? Como pode dizer isso? Eu tenho absoluta certeza que Indra nos acusou de ter petrificado Vishnu. Não vou perdoá-los pelo que fizeram com a nossa adorada Vishnu. Vim aqui para vingá-la. Acorda, Ryoma. Aquilo foi uma cilada preparada por Indra. Não seja covarde. Pare de mentir para escapar da morte. Não estou mentindo. Eu vi com meus próprios olhos. Vi Indra transformar Vishnu em pedra. É por isso que Indra quer nos matar. Não acredito. É a pura verdade. Como se atreve a acusar o mestre Indra dessa maneira? Eu estou decepcionado com você, Yoga. Acredite em mim. Como posso acreditar em vocês, espiões de Asdra e duvidar da palavra do grande mestre Indra? Seu cabeça dura! Fique fora disso, Churato. Nunca pensei que um dia teria que lutar contra você. Se isso faz parte da missão, prepare-se. Pelo ataque. Você também. Não. Não mate, Samanda. Cuidado, Yoga. Fuja! Não mate, Samanda. É o seu fim, Yoga! Regal de fogo, Hilma! Tigre de aço, Yoga! Defender atacando. Bela tática de defesa. Treinamos muito tempo juntos. Eu conheço todos os seus movimentos. Isso é terrível! É muito terrível! Eles eram tão amigos! Amigos? Pare com isso! Vocês são... Amigos! Eu não aguento mais ver amigos lutarem um contra o outro. Eu não aguento mais! Yoga! Esses olhos! Você não está sendo manipulado. Bom, então o que você me disse é verdade. Aquele garoto chorado tem futuro. Sou da mesma opinião. Temos que ir. Está bem. Você estava o máximo, Churato! O quê? Eu? Acho que eu fico encabulado! Churato! Aquece! Eu peço desculpas pelo que fiz. Errei e não confiar no amigo. Ah... Não esquenta, não. E o que você pretende fazer agora? Vou voltar ao Palácio Celestial e desmascarar Indra. Podem contar comigo também. Eu não vou desquanto não tirar essa acusação das minhas costas. Além disso, eu não posso abandonar a bela Vishnu. Afinal, eu também sou um dos oito guardiões. Churato, você é o máximo! Você acha? É! Yoga e Ryuma fizeram as pazes. Era essa imagem que Churato imaginava para si próprio e seu amigo Gabi. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Guilhão iluminando o céu.